Seu Arte Decor já está de volta e agora eu estou na Emílio Paz, uma empresa consagrada já no Espírito Santo, que caminha aí para os seus 60 anos. Ao meu lado eu estou com a Clara Paz, que vai falar do evento de hoje, que consagra também uma nova parceria com uma linha exclusiva para a loja. Ah, é verdade. É uma alegria muito grande. A Seuza no passado já foi nossa parceira. E agora nós estamos retornando com essa parceria da Seuza, com uma linha exclusiva, a linha Unique, para poder agregar modernidade, projetos, diferentes projetos, para trazer a satisfação do nosso cliente, parceiros como os arquitetos e designers. E quando a gente fala da terceira geração, está aqui, representada pelo Ângelo Paz, que é filho da Clara e atua aqui na empresa trabalhando, né? Fica se dedicando. E colaborou para a elaboração da nova logo da Emílio Paz, que soma a tradição da empresa com a modernidade. A nossa ideia na hora de refazer a nossa logo foi exatamente demonstrar as mudanças que estão acontecendo na nossa empresa. A gente é uma empresa tradicional, está no mercado há 60 anos, mas está sempre buscando inovar. Ano que vem a gente vai estar completando nossos 60 anos. E junto com os 60 anos a gente vai estar trazendo muitas novidades. A gente vai estar fazendo reformas na loja, vai estar preparando salas para arquitetos, vai estar fazendo um calendário de eventos e a gente precisava de alguma coisa para marcar essa mudança. E a gente achou que seria legal, nada melhor do que marcar uma empresa, do que realmente a logo que a gente trabalha. Então a gente escolheu mudar a logo e escolheu um evento cheio de arquitetos realmente para prestigiar essa nossa mudança, para mostrar para todos que a gente está mudando e que a gente, apesar de ser tradicional, a gente quer manter como inovadores por muito tempo ainda. E agora entre o casal Maria Alice e Robson Rampinelli, que trabalha com uma parceria com a empresa Emílio Paz, que já dura muitos anos e continuam aqui pela tradição e credibilidade na entrega final que a empresa tem com o cliente de vocês. Sim, a gente trabalha com a Emílio Paz há quase 20 anos, desde que a gente formou praticamente. E essa empresa aqui a gente fala que é a nossa segunda casa, porque aqui a gente tem muita confiança em vir até a loja e trazer o nosso cliente também. A parceria aqui é maravilhosa. E tanto o retorno depois do pós-venda também, que é uma coisa muito importante. Então a loja passa muita confiança para a gente. E hoje é um evento onde vai ser apresentada uma parceria que retorna à empresa. E vocês estão aqui representando os arquitetos. Como que é trabalhar com uma empresa desse porte e que valoriza o profissional? E é isso, é muito bom, porque a gente sente o retorno que a empresa dá para a gente, né? A assessoria, a credibilidade, a parceria realmente no dia a dia que a gente tem com eles é muito grande. Se não posso vir à loja, peço para o cliente venha, eles vão atender, vão saber recepcionar a pessoa, realmente direcionar para aquilo que eu pedi. Não vou ter surpresa depois. E aqui ao meu lado a Sandra Bastos, que neste ano completa 35 anos de profissão, ou seja, tem uma trajetória aqui no Espírito Santo e junto com a Emílio Paz, fazendo realmente história com trabalho. É verdade, Ana. Esse ano eu completo 35 anos de atuação no mercado, acompanhando esses quase 60 anos da Emílio Paz, que completa o ano que vem. E eu lembro de detalhes de como a loja cresceu, de como ela evoluiu e a riqueza que ela tem do mix de produto e a variedade de produtos que ela tem para oferecer para a gente. E Sandra, como que é para você observar, assim, o retorno de uma parceria da marca Seuza Revestimentos para a Emílio Paz e com uma linha exclusiva de produtos? Ela vem para agregar. Ela vem para agregar esse mix de produtos tão variados que a loja tem para oferecer e para somar com essa área de recursos humanos que a empresa se preocupa. Eu dei recentemente um treinamento para a equipe, para a equipe entender exatamente como é trabalhar uma loja conceito. E essa nova marca vem para somar. E eu estou aqui agora com o senhor Emílio Paz, que fundou essa empresa, veio de Portugal e construiu uma história aqui no Espírito Santo. Hoje é um dia muito especial, já que a empresa do senhor está com a terceira geração assumindo a gerência. O que o senhor pensa sobre tudo isso e essa história, né, que foi um sucesso aqui no Espírito Santo? Olha, minha filha, eu tenho muito o que agradecer a Deus e nada a pedir. Não pensei nunca de chegar a este ponto, porque eu vim de lá, de Portugal, pobre, e quase sem saber ler e escrever. Aqui já estão os meus filhos, os meus netos, e tenho a certeza que eles levam esta firma até aos 100 anos, para dar 100 anos, se Deus quiser, porque eles também têm uma garra grande e estão aqui trabalhando. E o senhor tem alguma fórmula, assim, para os nossos telespectadores que estão acompanhando o Arte e Decor? Uma fórmula para ensinar, né, contribuir àquelas pessoas que estão começando um negócio e querem toda essa questão sólida, né, que o senhor implantou aqui, esse sucesso. Bom, crer é poder. Se eles quiserem ir para frente, é gastar menos do que aquilo que ganham. E não perder tempo. Tem que se trabalhar sempre, muito e muito, muito. Tchau.